A nova fase do auxílio emergencial começa a ser paga em abril. Mais de 45 milhões de brasileiros devem receber quatro parcelas do auxílio. Os valores vão variar entre R$ 150 e R$ 375 por mês. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, deu mais detalhes sobre a retomada do auxílio emergencial e falou que nesta semana deve ser anunciado um cronograma de pagamentos. Na entrevista, o ministro também adiantou que o governo federal pretende aperfeiçoar e fortalecer o programa Bolsa Família. Logo na sequência do pagamento do auxílio emergencial, nós estamos trabalhando para fazer uma ampliação e fortalecimento do programa Bolsa Família e esperamos implantar esses aperfeiçoamentos já no mês de agosto, logo após a finalização do pagamento do auxílio emergencial, portanto, os beneficiários do Bolsa Família encontrarão, Deus permita, um novo Bolsa Família mais fortalecido para que possa dar mais assistência à família dos vulneráveis no Brasil.